E agora vamos falar do caos na saúde de Aracaju. Tá feia a coisa, hein? Representantes do Sindicato dos Médicos estiveram reunidos na manhã de hoje com o Procurador da República, Ramiro Hockenbach. O assunto? A greve da categoria que já dura 75 dias. A reunião no Ministério Público Federal foi mais uma tentativa de pôr um ponto final no impasse entre a Prefeitura de Aracaju e o Sindicato dos Médicos. Durante a reunião, o Sindicato dos Médicos explicou ao Procurador da República os motivos da greve que já dura 75 dias e disse que a Prefeitura não está disposta a negociar. A gente colocou toda a flexibilidade que veio por parte dos médicos e mostramos que a Prefeitura não cedeu em nada desde o dia 20, mostramos a legalidade dos fatos, mostramos a situação que está. E o próprio Procurador disse que também acompanhou e está acompanhando o processo, por isso que ele quis ouvir do nosso lado. O presidente do Sindicato dos Médicos, João Augusto Oliveira, disse ainda que mesmo diante da recusa da categoria, a Prefeitura pagou a primeira das 12 parcelas referente ao salário de dezembro. Disse também que os médicos encerram a greve e aceitam o parcelamento desde que a segunda parcela seja de 50% do valor devido. A gente já colocou de público a situação que a gente aceita o parcelamento para pormos um fim à greve, a gente mesmo não achando a via ideal, a gente coloca, inclusive no dia 28, a gente colocou que a gente até poderia aceitar as 12 vezes, está lá gravado pelo próprio secretário, a gente até poderia aceitar as 12 vezes desde que a segunda parcela, que seria no final de abril, fosse um valor equivalente a 50% para desafogar as dívidas remanescentes dos médicos, ou em um dos juros de contas não pagas. O Procurador Ramiro Hockenbach disse que após ouvir os médicos, quer agora ouvir o prefeito Edivaldo Nogueira, para tentar intermediar um acordo que põe a fim à paralisação. Hoje foi o primeiro contato formal e oficial com o sindicato dos médicos, quer dizer, com a classe profissional dos médicos, e o Ministério Público Federal está tentando ainda hoje ver se consegue conversar com o prefeito municipal, para ver se encontramos uma saída honrosa para todos os lados, de se sair dessa greve, se sair desse movimento que acaba prejudicando a população. Depois da reunião aqui no Ministério Público Federal, os representantes do sindicato dos médicos seguiram para o Tribunal de Justiça, para protocolar uma defesa preliminar. É que a Prefeitura de Aracaju havia pedido na Justiça a ilegalidade da greve, mas o desembargador Diógenes Barreto, antes de proferir a decisão, quer ouvir a categoria. Que o próprio desembargador convoque as duas partes para que esse acordo seja judicial, porque a Prefeitura, através de um acordo, pode não poder recorrer. E quando a Justiça decide, às vezes a Prefeitura decide recorrer e a greve duraria mais tempo. Nosso objetivo é acabar com a greve. 75 dias parados, hein? É muito tempo, né? 75 dias parados, né?